Presidente, senador Bairro Maggi, a palavra de V. Exª. Bom dia, presidente Ricardo Ferraço, bom dia, Fernando Fortes. Melro, filho. Melro, filho, muito bem. Eu vou fazer uma pequena contestação, aliás, não é contestação, constatação, de que o governo instituiu há algum tempo nas obras, principalmente lá no DENIT, no Ministério dos Transportes, o pagamento por ordem cronológica das obras que são feitas. Quando tem muito dinheiro, quando tem bastante dinheiro, quando se atende à demanda de pagamentos, me parece que naquela oportunidade era uma situação ideal para que nós pudéssemos, conforme chegando os empenhos, a autorização de pagamento, faz-se o pagamento na ordem cronológica. Mas, nesse momento, nós estamos vendo que os recursos são poucos para o enfrentamento das obras que nós temos no Brasil. E eu me deparo com um problema bastante grave lá no estado de Mato Grosso, em duas frentes de obras que tem lá. A primeira é uma obra de duplicação de uma rodovia que foi concessionada, a Rota do Oeste, que é uma empresa controlada pela Odebrecht, ela é a responsável pela duplicação da BR-163-364, que vai desde a divisa de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, na cidade de Sonora e Tiquira, que vai até Sinop, que são em torno de 800 quilômetros de rodovia duplicada que tem. O trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, de 212 quilômetros, ficou por conta do DENIT, por conta do Governo Federal, de fazer essa duplicação. Acontece que as velocidades que tem nessas obras são muito diferentes. A velocidade da iniciativa privada e a eficiência da iniciativa privada, que está construindo a duplicação com recursos próprios ou recursos de financiamento, é impressionante a velocidade como aquilo acontece. Já nos trechos, no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, que temos três empresas que estão ali colocadas, elas não conseguem mais tocar as suas atividades, porque, além de ter... vão produzir, depois vão medir, depois vai empenhar, depois vai vir a ordem de pagamento. Quando chega a ordem de pagamento aqui no DENIT, ela entra na fila. Quer dizer, e aquilo que o Governo tem colocado de recursos para o pagamento dessas obras não liquida 100% da medição que ele fez no mês anterior. Então, as empresas estão aproximadamente com seis meses, oito meses de atraso nos pagamentos. E, óbvio, que as empresas têm seus limites, têm seus fôlegos para trabalhar. Paralelamente a isso, os bancos, olhando que o Governo está atrasando esses pagamentos, os bancos, senador Moca, retiraram das empresas os créditos e sumiram dos créditos. Nenhuma dessas empresas hoje, e quero crer que é no Brasil inteiro, as empresas conseguem ir ao banco e buscar um adiantamento e darem garantia à medição que tem do DENIT, porque está numa fila e ele não sabe quando é que ele vai ser pago. Então, é uma situação muito complicada. Especificamente nesta obra, tem o seguinte, mais um problema no meio. Feito a duplicação, começou-se os pedágios e nesses trechos entre Rondonópolis e Cuiabá, cobra-se pedágios sem ter a duplicação das obras. Então, é assim uma coisa muito difícil de levar adiante, porque no mesmo momento em que você começa a cobrar o pedágio, você não consegue ver o aceleramento das obras para que elas possam acontecer na velocidade ou igual velocidade que o setor privado, concessionário, está fazendo. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos lá. O segundo é que liga a BR-163 entre Mato Grosso e no Pará, no porto de Militituba, desde a divisa de Mato Grosso até Militituba. Também, lá hoje, faltam 180 quilômetros aproximadamente de asfaltamento em rodovia. Foram feitos nos portos do Pará mais de R$ 1 bilhão de investimentos entre portos em Militituba, portos em Barca Arena, embarcações, empurradores, barcaças. O sistema está funcionando e 187 quilômetros ou 180 quilômetros não conseguem ser asfaltados. Tem morro, inclusive, que os caminhões começam a subir, às vezes ele patina, lasca o pneu inteiro, quer dizer, um pneu que o cara perde em uma viagem dessa, ele perde a viagem inteira. Então, é uma tragédia que está acontecendo lá. E eu acho que, a exemplo dos dois que eu estou citando aqui, no país deve ter outras obras também, tão prioritárias quanto essa. Então, a minha pergunta para a vossa senhora é o seguinte. Dá para trabalhar dentro do DENIT, no Ministério dos Transportes, para a gente não seguir hoje essa sequência e olhar para os projetos prioritários que o Brasil tem, aqueles que trazem mais benefício com menos investimento. No caso dessas de Mato Grosso, elas são assim, você põe um centavo, ela gera R$ 10,00, porque você tem uma diminuição dos fretes, você tem uma eficiência, consegue ser mais competitivo na exportação. Então, a minha ideia era que a gente pudesse achar uma forma de desvincular os pagamentos dessa lista geral, dessa sequência que é feita, talvez transferindo para os Estados, para as UNITs, que sejam colocados recursos direto nas UNITs, para que elas possam pagar do Estado e sair da lista geral que nós temos hoje. Porque a lista geral, o pagamento em sequência, não consegue atender. Por exemplo, se o governo está colocando lá R$ 1 milhão por mês, mas tem de pagamento registrado quase R$ 2 milhões por mês. É um exemplo, estou dando um número qualquer aqui. Então, é evidente, mais uma vez, que os bancos fogem das empresas. Se as empresas não recebem no tempo certo e não têm crédito, é quase que natural que elas vão para uma recuperação judicial. E aí nós complicamos todo o quadro de novo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta. Primeiro, qual é a sua opinião da desvinculação do pagamento geral, da lista geral, ou jogar para as UNITs, para que elas possam priorizar algumas obras importantes? Ou que o DENIT fale quais são as obras mais importantes do Brasil e limite-se a gastar, nesse momento, nessas obras. E que informe os demais construtores do Brasil, dizendo o seguinte, olha, eu não tenho recursos esse ano para vocês, vocês não produzem porque eu não vou pagá-los. Quer dizer, é muito melhor o empreiteiro encostar as máquinas e fazer uma programação para o ano que vem, ou para o outro ano, porque eu acho que serão dois ou três anos com muita dificuldade, mas priorizar aquelas obras que, como eu falei, que com muito pouco investimento, trazem um benefício enorme para o Brasil. E não estou aqui só defendendo o Estado de Mato Grosso e o Pará, que, no caso, são ligações que já me referi, mas acredito que em outras partes do Brasil também tenham obras assim. Vou citar uma outra obra. Eu já estou pedindo muito para o meu Estado, né, Moca? Mas, para dizer o seguinte, uma ligação do Araguaia-Mato Grossense, ali de Ribeirão-Cascalheira, até a linha férrea Norte-Sul, que foi feita, é uma obra de 200 quilômetros só. Foi feita uma ferrovia no Brasil, que já tem 30 anos construindo, que praticamente não tem carga. E nós, do outro lado do Mato Grosso, no Araguaia e todo o Mato Grosso, temos uma carga enorme e não conseguimos acessar essas ferrovias. Então, essa é a nossa luta permanente no Estado do Mato Grosso, de poder fazer essas ligações, fazer com que pequenas obras, com pouco investimento, se tenham uma lucratividade e um movimento bastante grande. Então, a minha pergunta específica, além de fazer esse histórico, é como a vossa senhora vê a possibilidade de nós desvincularmos os pagamentos dessas obras importantes, que devem ser definidas pelo DENIT e pelas UNITES, de que elas seriam prioridade no pagamento. Eu sei que, na lista geral, na sequência, não é possível. Tem uma legislação. Mas é possível, no meu entendimento, a transferência de recursos específicos para a UNIT, por exemplo, de Mato Grosso, para que ela possa ir lá fazer o pagamento dessas empresas, para que elas não parem obras tão importantes quanto nós julgamos que sejam. Senado. Então,